Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mugidas Cruzes. Há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Então chegamos ao final de mais um dia de trabalho. Já é dia, vamos abastecer o GNV, completar aí o cilindro do GNV para poder fazer o fechamento. Enquanto isso, vamos acompanhar como foi o meu dia de trabalho. Trabalhei com Uber, trabalhei com 99, trabalhei na cidade de Mugidas Cruzes, passei pela cidade de Guarulhos, fui para o aeroporto, passei nas cidades de São Paulo, em Itaim, São Miguel e vim para a Mogi, consegui uma viagem boa retornando para a Mogi, zerando o aplicativo da Uber. Então vamos acompanhar como foi o meu dia de trabalho e daqui a pouco a gente volta. Fala pessoal, uma ótima tarde a todos! Vamos iniciar mais uma jornada nesta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Antes de começar, quero mostrar para vocês dois prints aí que veio para mim, para o final de semana aí, as promoções. Temos aí, por um lado, a Uber com 80 viagens para ganhar R$ 130,00 de sexta a domingo. Por outro lado, a 99, com uma promoção de completar 120 corridas para ganhar um bônus de R$ 450,00. Então, por um lado a Uber, por outro lado a 99. Qual será que iremos fazer? Qual será que compensa? Qual será que vale mais a pena? Coloca aí no comentário que eu quero saber. Amanhã estarei mostrando a campanha que eu irei fazer e por que eu vou escolher essa promoção. E fica aí então esses dois prints para vocês verem, que foi esse que chegou para mim. Fala quais são as promoções que chegaram para vocês e qual que vale a pena e por que. Temos que fazer algumas análises e iremos falar sobre isso amanhã no próximo vídeo, beleza? Hoje começou a jornada, agora são 17 horas e 5 minutos onde estou ligando o aplicativo da Uber. Neste momento são contados dois pontos no Uber Pro, então sempre procuro fazer a Uber nesse horário de pico. Depois da noite, que passar esse horário de pico, de menor demanda, aí a gente vai de Uber e 99. E amanhã a gente vai ver qual será a promoção do final de semana, qual será que vale a pena e por que. Beleza? Avantes ao trabalho. Iniciamos mais uma jornada aí na nossa semana aqui em Mogi das Cruzes. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são 20 horas e 7 minutos. Depois de 3 horas, quase 3 horas de trabalho, vamos ver como estamos até agora ainda na cidade de Mogi das Cruzes. Próxima viagem é da estação de Brascubas. Vamos ver aqui, até agora 11 viagens, R$ 81,30. Deixa eu entrar aqui na travessa e aí eu vou mostrar os ganhos por hora. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, voltou. Vai, meu filho. Não tem a noite toda, não. Aí R$ 81,30. 3 horas e 6 minutos. Vamos dividir por 3 para facilitar, né, gente? Dividido por 3 horas. R$ 27,10 de ganhos por hora. O rendimento depois de 3 horas. O horário de pico é assim, gente. Por isso que eu falo. Das 5 às 8. É um horário bom. Só não é melhor por causa do trânsito. Beleza? Então seguimos a nossa night. Quinta-feira ainda aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos. Agora são meia-noite e 25. Vim parar em Suzano. Mas no comecinho de Suzano. Deixa eu encostar aqui. E eu vou mostrar para vocês a viagem. Veio com dinâmica. Foi rapidinho essa viagem. A última viagem o passageiro cancelou. Ainda bem, né? Porque estava muito longe. Aqui, ó. Centro de Mogi. Era no Hospital São Nicolau, né? De criança. Ó, 20 minutos de viagem praticamente. 10,2 km. Valor do meu ganho 18,78. Dinâmico de 1,2. Passageiro pagou 21 reais. E a Uber beliscou 3,16 reais. Estou a 5 quilômetros de onde eu quero abastecer. 5, quase 6 quilômetros. Eu direcionei aqui. Para quem é da região. Vai saber por que. Eu direcionei para o Suzano Shopping. Lá tem um posto. Lá próximo tem um posto de GNV. Que é o mais em conta. E que, por sinal, é o único de Suzano. Que tem GNV 24 horas. Se eu estiver enganado. Meus parceiros de Suzano me corrijam aí. Porque eu não sei onde tem outro posto de GNV 24 horas em Suzano. Se tiver, me fala aí, gente. Mas acho que não tem. Beleza? Então, vamos caminhando aí. Vou navegar aqui. Navigation, navigation com o Waze. Aí, ó. 4,6. É uns 5 quilômetros, né? Um pouquinho mais para frente. Vamos aí indo devagarzinho. Porque tem que abastecer. Já está no vermelho aqui. Já há um tempinho. Daqui a pouco vai zerar o GNV. Beleza? Continuamos a nossa jornada. Daqui a pouco a gente vai para a nossa parcial da noite. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. Agora são 1h02 da madrugada. Falamos aqui diretamente de Suzano. Já abasteci. Vou mostrar agora a parcial do dia, né? E depois vamos rangar aí para a gente poder dar continuidade na nossa madrugada. Então, vamos lá. Hoje fizemos Uber e 99. Então, vamos abrir primeiramente o aplicativo da 99. Onde vocês podem ver. Eu fiz 3 corridas antes da meia-noite, né? Depois zerou. Então, estamos com R$19,90 em 3 corridas. Pela Uber, nós vemos um ganho aí de R$679. Porém, entrando no detalhamento, vemos que com corridas estamos aí com R$179,79 em 24 corridas. Estou online desde as 17 horas e 5 minutos direto até a meia-noite e 40, que foi o horário que eu terminei a última corrida. Então, estamos aí com 7 horas e 35 minutos online, que vai dar uma média aí de R$26,33. Essa é a nossa média de ganhos por hora. Vemos aí que já fizemos 27 viagens em 7 horas. Se multiplicarmos 7 horas vezes 3, 3 vezes 7, 21. Já estamos com 27. 4 vezes 7 vai dar 28. Ou seja, estamos com praticamente 4 corridas por hora. Então, muitas corridas curtas vieram na cidade de Mogi. Foi um atrás do outro. Era o que estava vindo. Eram corridas próximas do embarque. Então, eu fui e fiz as corridas pela Uber. Foi bom, né? Pela R$99 já não foi tão bom. As 3 corridas que eu fiz lá, levou praticamente 1 hora. E tudo corrida de R$7,00 e pouco. Então, pela Uber valeu a pena. Pela R$99 não valeu muito a pena. Vemos aí também, se a gente parar para analisar o ticket médio por corrida. Ela está em menos de R$8,00. Está em R$7,00 e pouco. Então, não que não vale a pena fazer corridas curtas. Vale a pena sim se você saber trabalhar. Então, vocês viram que temos aí bônus de indicação. E vocês podem conferir lá no meu Instagram. Estará anunciado o ganhador. E provavelmente ele também já deve ter entrado em contato. Porque os meus parceiros estão ligados aí, acompanhando. E estão entrando em contato. Mas, de qualquer forma, eu vou divulgar e vai estar lá no meu Instagram. Vai estar lá no meu Instagram. Vai estar aparecendo aí o meu endereço aí. Beleza? Então, continuamos a nossa jornada. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. Agora são 6h03 da manhã. Vamos ver aonde paramos. Aonde paramos. Vamos avaliar o passageiro. 5 estrelas. 2 horas. Temos mais 2 horas de volante. Estamos no aeroporto de Guarulhos. Então, a última viagem deu R$ 75,13. Viemos no Comfort. Viemos no aeroporto com o Comfort. Vamos ver aqui. Alto do Ipiranga. Mogi das Cruzes. Para Cumbica, Guarulhos. 47 minutos de viagem. 50,6 km. O meu ganho foi de R$ 75,13. R$ 4,20 de pedágio. Os detalhamentos dos ganhos. E o passageiro pagou R$ 111. A Uber mordeu R$ 32,00. De R$ 111. R$ 111. Ela pegou R$ 32,00. Beleza. Vamos ver para onde vamos. Será que a gente consegue pegar alguma corrida aqui? Vamos ver. Se pegar, a gente vai. Se não, eu vou colocar a rota e vou para casa. Sentido Mogi novamente. Beleza. Seguimos a nossa jornada agora pela manhã. Estamos em Guarulhos. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. Agora são 8h54. Vamos finalizar essa viagem. Vamos avaliar. Provavelmente vai acabar o tempo. Acabou o tempo. Limite de horas alcançado. Então, finalizamos a última viagem. Tivemos. Alcançamos o limite de horas. E temos que parar. Beleza. Então, vamos agora para o nosso fechamento de ganhos. E o custo do dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. Agora são 10h em ponto. Vamos fazer o nosso fechamento. Já fiz as contas. Abasteci. Cheguei em casa. Vamos finalizar o nosso dia de trabalho com o nosso fechamento. De ganhos e o custo do dia de hoje. Então, vamos lá. Abrindo. Hoje tivemos Uber e 99, como eu falei. Então, vamos primeiro abrir o aplicativo da 99. Vocês veem aí. Eu realizei apenas corridas antes da meia-noite. Depois da meia-noite não fiz nenhuma corrida. E aí temos aí 3 viagens e um ganho de R$19,90. Com a Uber, eu realizei antes das 4 da manhã, né? No detalhamento, vemos aí 26 viagens. Olhando o ganho líquido, né? Porque tem o bônus também. Mas não é da corrida. É o bônus de indicação. Então, vamos nas corridas. No ganho líquido, temos aí R$223,58 em 26 viagens. Depois das 4 da manhã, realizei mais 8 viagens. Com o ganho de R$127,02. Somando aí 3 viagens, mais 26, mais 8. Fechamos com 37 viagens. Agora, na calculadora, somando aí R$19,90, mais R$223,58, mais R$127,02. Vai dar um total de R$370,50. Agora, a performance. As horas online. Eu fiquei online a partir das 17 horas e 5 minutos de ontem. E finalizei a última corrida, como vocês viram, 7 horas e 55 minutos da manhã. Isso vai dar um total de 14 horas e 50 minutos. Vamos descontar esses 50 minutos, que foi o horário que eu fiquei offline, né? Foi o tempo que eu abasteci, o tempo que eu dei uma pausa, que eu comi. Então, fechamos com 14 horas online, que vai dar uma média de R$26,46. Agora, o ticket médio por corrida. R$370,50 dividido por 37 viagens. Fechamos aí com R$10,01. Agora, vamos para o custo. Foram dois abastecimentos. Na primeira notinha, foi R$13,817,00, no valor de R$43,37. A segunda notinha, R$11,939,00 de GNV, no valor de R$42,01. Somando o consumo, R$13,817,00 mais R$11,939,00. Fechamos aí um total de R$25,756,00 de GNV. Agora, o valor do custo, R$43,37,00 mais R$42,01,00, dá um total de R$85,38,00. Subtraindo esse custo do ganho, R$370,50,00 menos R$85,38,00. Temos um líquido de ganhos total do dia de R$285,12,00. Agora, fazendo a análise de consumo, primeiro vamos ver o consumo médio por metro cubo. Nessa conta, pegamos os KMs rodados, que foram 312,5, e dividimos pelo consumo do GNV, 25,756. Fechamos aí um consumo médio de 12,1 KM por metro cúbico de GNV. Agora, o custo por KM, pegamos aí o custo total, que foi R$85,38,00, que foi o custo de GNV, e dividimos pelos KMs rodados, 312,5. Então, hoje, fechamos com R$0,27,00 por KM. Esse foi o custo por KM, e esses foram os números dos ganhos e o custo do dia. Lembrando que o meu fechamento é um fechamento diário, Então, não tem nenhum outro custo, a não ser o custo do combustível e o custo de pedágio, quando tem. Todos os outros custos não é custo diário, então não entra no fechamento diário. Ele é um custo semanal, mensal, periódico, vai tudo no fechamento do mês, onde eu passo todos os detalhes de ganhos, custos, líquido, custo total, né? Todos esses detalhes aí, beleza? Então, fechamos mais um dia de trabalho, um dia muito abençoado, abençoado com um grande resultado, né? Fechamos aí o dia com mais de R$26,00 por hora. Só lembrando que quanto mais você trabalha, mais horas online você fica, a tendência é que o seu ganho por hora diminua, porque você vai pegar janelas de horários com menor demanda, né? Então, no geral, R$26,00 por hora é um grande resultado, ainda mais em se tratando de Mogi das Cruzes, que tem muitas corridas curtas, como vocês viram na primeira parcial, eu já estava com quase 30 corridas, né? A madrugada é parado, a partir da manhã você consegue pegar corridas mais longas, até porque eu fui para o aeroporto, Então, isso ajudou a aumentar o ganho por hora e ajudou também a aumentar o meu ganho. Um dia muito abençoado aí, não tenho o que reclamar. No próximo vídeo nós iremos ver aí a minha missão, qual que eu vou escolher e o porquê. Farei essa análise e mostrarei para você logo no início do vídeo posterior. Então, não perca o próximo capítulo aí do meu dia de trabalho, beleza? Então, para você que ficou até o final desse vídeo, eu agradeço muito, fico muito feliz. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like para que o YouTube entenda como o conteúdo relevante divulgue para mais pessoas e, se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social e, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, é isso, gente. Para você que está na sua casa assistindo esse vídeo neste momento, desejo um ótimo descanso. Aproveita, curte esse momento com a sua família, porque você sabe. É único, é sagrado e é muito importante. Já para você que está na rua, nas pistas, na luta aí, correndo atrás do seu resultado, desejo que você tenha um ótimo dia de trabalho, com muitas viagens abençoadas e que você chegue na sua casa com a meta batida, com muita alegria, com muita satisfação, de dever cumprido e que você possa chegar também com muita saúde, com segurança, nunca se esqueça disso e que você sempre possa ter gratidão pelo seu dia, pela sua vida, por tudo aquilo que você tem. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes, viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho